Fala, Petrohead! Tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos aqui em casa e, meu, eu tô... Eu tô puto, mano, eu tô puto, porque os caras transformaram minha casa numa oficina E... E é isso aí, mano, a gente pegou um serviço de fora aí, pegamos umas coisas de fora pra fazer e tal Tô dando uma mão puto aí pra ele parar de andar de Uno Se inscrevam no canal aí, vai ser da hora, mano, vai ter bastante carro aqui, vai ter bastante merda aqui pra vocês verem da hora montando, desmontando e a gente acompanhando os projetos Eu acho que vai ser um conteúdo da hora aí, quem vai gostar vai ser a Carla Um beijo Se inscrevam no canal, galera, que todo dia tem vídeo novo, são três dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo da hora aqui pra vocês E é o seguinte, galera, vocês estão ligados que, assim, a gente tem o Hudson aqui E a real é que eu... eu tô precisando de mais um mecânico, mano Logo mais eu vou contratar um mecânico em São Paulo, então fiquem atentos aí que a gente vai contratar mais um mecânico E talvez mais um em Campo Grande também, mais um ou a gente substitui o Hudson, eu não sei ainda Tô pensando nessa possibilidade ainda, não sei o que eu faço na minha vida Se o Hudson começa a trazer muita merda pra cá, a gente se livra dele Ah! É o cara, mano É, mano Mas tu tá falando de merda Não, eu respeito, o Uno, o Uno... O Uno é merda, mas é merda minha, tá ligado? Não umas merdas tipo isso aqui, ó Ué, tá zero? Tá nova Zero? Tá nova Vou mostrar o jeito que tá nova aqui, ó Mostra a merda aí, ó Olha isso Você é louco, mano, olha o tanto de burro que tem nesse cabeçote, Truta Você tá maluco Não dá nem pra enfiar a chave, ó, você não vai enfiar a minha chave pra tirar esse cabeçote aí não, hein Não, acho que eu vou... Um cabeçote nessa boca Eu não, o Leozinho, o Leozinho tá desmontando O Leozinho tá de mecânico hoje? Tô, tô fazendo a função Ele falou assim, ah, faz você que vai ficar mais barato, vai Tá bom Na moral, deixa eu arrancar isso daqui, ó Olha isso aqui Olha isso, Truta Ô, faz bem trocar o óleo de vez em quando Olha isso aqui Às vezes é bom Um óleo bom, né? Olha isso aqui Não, o problema não é óleo, isso aqui não é óleo ruim, não, velho Isso aqui é não trocar óleo mesmo Não é, Hudson? O que você acha? Olha aí Caralho, tanta coisa que pode ter que colocar um gazonado isso aí Ó, pelo menos, ó, deu sorte porque não... Tá igual o... Olha isso aqui, mano O comando não arriscou, tá bonito Não, deu sorte, né, mano? Porque isso aqui era pra ter zoado mais, né? Eu não sei nem se tá subindo o óleo aí, mano, pra falar a verdade Que a gente se montou, tá seco o bagulho? Tava seco? Olha aí Tava sim É Mas não tinha óleo? Vai subir da onde? Não, tinha óleo, a gente colocou Vamos riscar o comando aqui Já bota um VT aqui nela, já Já coloca Chama, chama o... Aproveita que tem um motor novinho ali, Leozinho A gente não tá conseguindo gravar esse vídeo Não tô com maturidade pra gravar esse vídeo hoje A verdade é que aqui na empresa hoje A gente tá com alto BO, tá ligado? E tá todo mundo na força do ódio hoje Não é BO nenhum com o outro, né? É BO com coisa de BO da vida De empresa mesmo, tá ligado? Ó, essa bomba de direção pelo menos tá zero Mas a caixa explodiu Já tira essa bomba aqui Vamos colocar no meu gol Quem tá precisando de uma bomba de direção A caixa explodiu já Caraca Cara, tem tanta sujeira O bom que a manutenção desse motor é relativamente barata, né? Barato Vai gastar no mínimo de retífico Ou vai gastar uns dois contos pra fazer isso aqui De retífico Pode apostar, mano Você já se lascou muito É, mano O cara sabe os preços Eu sei os preços já A cara do Léozinho ouvindo É, sim Mas eu devia ser bem melhor Um APzinho do que um ROCAN igual o meu Será, mano? Depende, pô Depende Eu acho que não, véi É proposta de feira Não, não, eu falo de questão de custo de manutenção Você acha que o ROCAN é mais caro? É mais caro É muito mais caro? Bem mais caro Não, não Não, ainda é também Ah, é caro Eu já deixei dinheiro Eu posso falar que eu já deixei dinheiro Ah, mas o uso que você tem com o carro também A gente vai filmar pra vocês ainda Coisa boa Vamos gravar pro Closer A galera Ver o que o pessoal vai achar disso daqui Bem, enfim A gente tá pegando um serviço de fora Como eu falei pra vocês Então Isso aqui é serviço de fora O que mais? Cadê? Tem aquela Aquela Outra lasanha ali Tem um buguinho também A gente fabrica um pouquinho aqui É, a gente fabrica Ah, na verdade eu tô vendendo esse bugu aqui Quem quiser comprar 500 reais Tá todo tempo aqui em casa Que eu já tô me lembrando dele Já virou seu já Já virou o meu já Isso aqui Vamos ver se ele dá grau Ó Dá grau Ó, sabia que dava grau, Leozinho? Tem mais folha, tem mais folha que outra coisa E eles tão começando a queimar minha grama já Ó, ó Ó Ó Aquilo, ó Peguei um remédio Ó o remédio aqui, ó Ó o que você tá com problema Não sai Então eu faço isso aqui, eu começo a bater nela já? Já Ó as merda Não, não bate não, mano Não bate não Você vai bater nisso aí? Não, louco É doido Não, solta lá É só pra soltar, né? É a mesma coisa a tampa Eu quero soltar, eu quero soltar Você vai pôr a mão na massa dele? Vai se machucar, viado Cuidado Não, você tem que apoiar aqui Senão vai espalhar o bagulho Calma, calma Eu sei fazer o bagulho Eu sei fazer Primeiro vamos lá Que lado que é assim e solta Vamos lá Não, não fala nada Você sabe fazer o bagulho Ó, vai quebrar É assim mesmo Não, calma Vai dar certo Viu? Sai É, salto de cabo Puta, mas nem 5 dias pra soltar o cabeçote É, então tá igual o Hudson Então Tá eficiente igual o Hudson Então se demora só 5 dias Tá suave A gente não quer A gente não quer Se quiser serviço rápido Se quiser serviço rápido É melhor não soltar na mão do Hudson, não Mas se quiser bem feito Tem que ser comigo Toma Um mecânico num pedaço Esse vai ser o seu eslovo Vamos caçar alguma coisa Pensa em alguma coisa que o Hudson fez Daqui não ficou bem feito Só pra gente encher o saco dele Não, pensa e fala uma Eu só quero saber de uma Eu vou pensar Já, já Calma aí Só fala uma Calma aí Já soltei dois Já, solta o resto aí Não, é o Leozinho O carro do Leozinho O Leozinho que vai soltar Então ele que se vira, vai Coisa boa Vamos ver o Leozinho Solta cruzado A chave tá aqui Até quando ele foi quebrar a bloca Ele quebrou com força Pra você bem feito Quebrou bem feito Não toca nesse assunto, não Menino já fica triste Se for pra quebrar Tem que quebrar, né, Hudson? Caralho, o Leozinho quebrou até a chave Que é de titânio Mano, põe a mão aqui, ó Tem que trabalhar com a chave em cima Viu, sem fazer O Leozinho não sabe Eu já lenquei um cabeçote fora Sozinho, tá? Não tem força Precisa do homem aqui Deixa eu tentar Deixa eu tentar Sabe por que você não tá conseguindo? Sabe por que você não tá conseguindo? Vai estragar a cabeça do Leozinho Ah, ó Seu joia aqui, ó Tem que ficar reto Entendi Sabe por que você não tá conseguindo? Vou te ensinar Quanto maior o cabo de força Ui, meu Deus Vai ter que chamar o cara Pra tirar o bagulho Puta, vai ter que chamar o mecânico agora Sai daí, Leozinho Vai, sai daí Olha lá Porra, Leozinho Eu desisti Eu não vou mais querer mexer no cabeçote No meu carro O Leozinho que vai soltar o seu cabeçote Porra, mano Parou o bagulho? Não sei Tá esquisito demais É pouca sujeira que tem ali, eu acho Deixa o último eu fazer, vai Tá faltando um pedaço da chave aqui Tá dando? Não, pô, louco É louco? Vai quebrar essa chave? Não tem como, não Eu já quebrei duas Sério? É, porcaria Você é marca da... É, capeta? É Capeta Achei que... Porque ela é verdinha, achei que fosse da Sata Não é... Não fala a marca, não Obrigado Não se queimar ninguém lá no vídeo, por favor Olha aquela chave amarela que tava aqui Chave de fenda A amarelinha fininha? É que eu tava colocando as coisas? Deixa eu deixar daí Nossa, esse aqui tá... Cara, tá em estado deplorável isso aí, meu Esse tá Tá igualzinho o motor do Bruno Da... Tá E o pior ainda, a gente enxergou no pior ainda, né? Você falou que o pior tá aí embaixo É, você não viu o jeito que bate? Sim, então Deve tá de lado lá Viu? Esse louco foi embora com esse bagulho dois dias, batendo tudo Ontem, velho Quando eu liguei, ela falou assim Mano, não vai voltar pro Luan isso aqui amanhã Ela fez um barulho novo É, fez barulho novo Zoou, mano Não era de cascavel Estragou mesmo? Aham Um óleo e nem um líquido no nível O motorzinho estragou Ah, o bagulho, mano? Batei o cabecinho direito Meu Deus do céu, cara A mão sexual é foda Faltou força no guri Não é, é que ele puxou da maneira... Ele torceu o bagulho da maneira burra Zoou a estreia da chave ali, mano Da chave ou do bagulho lá embaixo? Da chave e do bagulho lá embaixo Só botando fogo agora aí, explodindo isso aí Não, foi só do parafuso mesmo Só do mais difícil de... Engraçado de estragar agora Deixa eu tirar Vou mostrar pro Leozinho, ó Vou mostrar pra vocês onde o Leozinho estava errando, ó O problema não era só a força O problema é jeito, ó Não tem que gostar de fazer Tem que saber fazer, né? Aí você vem aqui, ó É igual jogar bola Viu? Pai é monstro Saiu de prima Facinho, viu? Ai, é verdade Não é difícil Só tem que saber fazer E o... Ó aqui, ó O remédio do Leozinho aqui, ó Vai, Leozinho Vai Meu Deus Cadê? Cadê? Cadê o titânio aí da perna? Vamos lá Deixa aqui Ai, vai lá então Que agonia Pega o martelo, uma última gaveta lá Vamos tentar arrumar isso aqui Pega o martelo no terço E reza, meu filho Ele estragou mesmo o bagulho? É, estragou a cabeça do parafuso Não dá para pular da etapa Tem que soltar isso daí agora E agora, para tirar isso aqui? Vai ter que chamar o... Se não der certo Vai ter que chamar aqueles caras que arrancam... Na solda É Parabéns Parabéns Por que que deixa o Leozinho fazendo bagulho, mano? É possível, tio O pior é que ele estava fazendo tudo direitinho até agora A gente chegou e ele ficou emocionado Deu bom Deu bom? Ah, eu vi que ela penetrou aí O outro só tem o tato do bagulho Isso que é foda O tato? Ele sente quando vai explodir É Cara otário, mano Aê, me patrô Eu vi sua cara ali Eu tô até agora pensando em alguma coisa que você fez aqui Não vai agir, mano Ah, eu vou Ó, eu te falo Sabe uma coisa que eu fiz? Ah, fala lá vai Nas coxas, a bem vermelha lá Que ficou boa ainda Não, a gente foi sabendo que ia ser merda Não, mas a segunda é isso também Você lembra que você me encheu o saco e falou Utz, passa cola na tampa do meu carro aí, mano Eu falei, não vou fazer esse tipo de coisa, mano Passa cola na tampa do carro, mano Qual tampa de qual carro? Ah, 335 Lembra que eu tinha trincado a tampa? Ah, tá, eu lembro, lembro, lembro Tive que arrancar duas vezes aquela bosta? Ah, só duas vezes? Só, depois você levou pra outra pessoa É, então Eu tive que comprar outra tampa daquela lá A tampa de válvula do bagulho trincou, mano Mas certeza que foi algum É, apertaram demais Ou apertaram do jeito errado, tá ligado? Coisa boa, meu amigo Aquele carro era da hora, mano Aquele carro era da hora Só dava prejuízo pra caralho, dava não? Dava, com força Mas valia a pena a diversão? Valia Não, se for ver, tipo assim Aqui na época eu era muito duro, tá ligado? Então eu não tinha dinheiro pra manter o bagulho Não, mentira Se bobear eu tinha mais dinheiro pra manter ela Naquela época do que eu tenho hoje Pra manter os treinos Mas assim, era um carro que Que dá manutenção, mano Não tem o que fazer É um N54, dá manutenção Todo mundo sabe Tem que ter dinheiro pra manter, velho Você tem que comprar o carro sabendo Que você tem que ter uma grana pra manter Mano, você vai comprar uma 335 hoje Se você paga 100 contas numa 335 Que você tem de 20 a 30 mil pra gastar nela Você vai gastar 80 Não, o carro fica zero, tá ligado? E a Apolo Mas 20, 30 mil é muito caro Meu, você gasta uns 15, 20 Pra deixar um DS3 filé Que que é mais E aí, que que você prefere? Uma 335 ou um DS3, entendeu? Então não é tão caro assim manter o carro Depende de qual parâmetro Você não pode querer comprar com Gol, né? É Mas não dá Mano, mas esse motor é foda, né? Como é que esse bagulho tava rodando, velho? Ah tio, depois que eu vi a BMW do Bruno lá Esse aqui tá até filé Pior do que tá filé Esse aqui tá filé, parço Ô, o bicho é cheio de parceiro E não faz uma pré-compra, mano Não, mas ele pagou o carro sem ver, viado Sério? É, ele pagou o carro sem ver Mas era muito barato, mano Ele pagou acho que 20 conto naquela BMW Era muito barato Putz, só aquele motor vale mais que isso, velho Não, não vale não Mas era barato Você viu o preço do motor daquele, velho? É de 330, velho Você sabe quanto custa o motor de 330, Truto? 25 Nunca na sua vida Você deve pagar uns 5 conto no motor daquele lá Nem foda É, é barato Sério mesmo? É, é barato Por isso que ele não vai abrir o... Arrancar o cabeçote fora Ele vai montar do jeito que tá lá Se der BO, ele compra outro Não vale a pena abrir o motor, tá ligado? Fazer o motor daquele lá custa mais caro do que comprar o novo Não sabia disso, né? Os grupos anunciam por 20, 25 o motor daquele Vem o carro de brinde? Não É motor de 530, aquele lá 530 não vale nada Tem um monte de 530 desmanchada por aí Eu sei de um É, então Se aquele motor vai lá de 25 já tinha desmanchada a minha faz hora Vendido tudo Vendido no quilo faz hora Caraca, mano Ô, vem desmontar seu carro, meu Ele já fugiu já Já fez merda Já desistiu já Tá tirando o cabeçote, né? Peraí Pega lá sua boca Assim fica mais fácil Assim fica mais fácil Ah, já saiu Já tá frouxa, agora pode usar ela Não pode soltar com ela? Não Por quê? É que tá tudo comido lá, tudo zoado Se sair roçando Ah, comer aí Aí já zoou Já zoou Tudo de uma vez, né? Igual você fez agora? Esquisito Nessa chavezinha aqui? Prova aquela hora É, mano Vai soltando tudo aí Vai Lãozinho, como mecânico é um ótimo funcionário Só pra mecânico Só gosto de estar perto mesmo Ele só dá pra mecânico Tá com nojo de pegar no óleo, Léozinho? Tá Caramba Olha lá a mãozinha Mano, tem a certeza É, tem a certeza que a chave tá bem encaixada no parafuso Onde você girar o bagulho Senão você vai comer a cabeça dele Aí torto de novo Tá torto, viado Meu Deus do céu Eu vou sair daqui Não tem paciência, não Zero É, moleque, não é tão fácil assim, não Tem o dó do outro É, tudo Linha tudo isso aqui com o mancal desse aqui Aí você vai saber que tá reto É, o bagulho tem que gostar Mas tem que saber fazer também Tem que saber, velho A minha profissão é isso Eu tô aqui, pô, que negócio da hora Eu gosto de fazer Os caras, pô, eu tenho dó de você É, mas Como assim, mano Pode apertar direto, Lázinho Não tem problema não Esse aí com azul Não tá saindo parafuso Pô, tem o pior que tem nas ferramentas certas, né Melhora muito, velho Você soltou tudo aí na frente Tem alguma coisa fresa no cabeçote aí, tá na frente? Não Tô, pega, se desceu É pesado? É Você vê que ele com o pote é mais legal, né O que você falou aí Ah, é mais legal Quando o carro não é meu Não é meu serviço, é do Léozinho Cadê aquela barulheira? Tá lá vendo ainda Por aí Vem cá Vem cá nisso aqui Não era para estar tão marcado assim ali, né Tá pelo válvula? Não, não Não, não tá feio não, cara Não, não tá, não Tá suave Tem pouco carro no bloco, não tem? Não tem muito Não parece ter muito carro O motor nunca foi aberto Sério? Só fizeram a GAMBI Segundo o antigo mecânico do carro Que tava Rodou bronzinho Ele só outra coisa bronzinho Não pau Coisa boa Muito bom Por isso que deu bom O jeito que deu Nunca foi planeado isso aí? Tá com um cara que já foi É, tem cara que já foi planeado Tá bem riscado ali Ó galera, calo no bloco é o seguinte Quando o motor é muito rodado Você passa o dedo aqui dentro do motor Você sente que o pistão vai comendo a camisa Obviamente E aí se o calo é muito grande ou não Ó, o calo não é muito grande não É suave Não tem muita Não tem muita coisa não Não parece que não foi judiado, tá ligado? Por dentro pelo menos Não tem nenhuma marca nos pistões Ou seja, nada caiu Caiu nos pistões Não caiu pelo valvo Esse bloco vai fazer retífica nele também? Vai Folga tá tendo, graças a Deus Tem Tem Caraca Que bastante Não é folga a piorar? Assim pode ter mais folga Assim não Por que que essa Parece que esse pistão tá mais alto que esse aqui? Tá mais alto Tá mais alto Parece não, tá mais... Tá bem mais alto Não é porque aquele lá tá cheio de coisa? Porque aquele lá tá bem carbonizado parece Mentira hein Manda pra retífica e segura na mão de Deus Ô, para de molhar minha grama com aditivo, por favor Seus carros já molham demais com óleo Já, é Ô, quem que matou minha grama no canto ali? Quero saber Ô, logo, preservou a sua grama ali Olha o que tá verde ali É só lá que tá verde Esse pistão aqui tá batendo Sai pra porra Olha o tanto que riscou o cilindro lá dentro Deixa eu te mostrar aí Comar aqui Ah, tô vendo Não vai dar pra ver na câmera Mas tá riscado o lado de cá por dentro ali Nossa, mas tá fazendo barulho muito feio, mano É aquele pistão ali que tá batendo daquele jeito? Isso, é porque tá com muita folga E aí tipo, na hora que o... Não conseguiu girar igual o outro, não gira não Na hora que acontece com o bustão O bustão torce Cacete, Truta, como é que você gira isso aqui? É, não tem as manhã, não entra não Calma lá, agora é questão de honra Não gira não Deve ter macete Tem macete? É que é Gira pela outra correia, não é por essa não Que filha da mãe Essa aqui também não girou não É que você puxou pra cima, você não puxou Coisa boa, já tirei ela do lugar falando isso Pessoal, eu tô tentando colocar de volta, calma lá Eu tô puxando... Aêêê Agora eu tirei ela do lugar de vez Mano Calma lá Vou puxar ela pra cá Não vai Aêêê Meu patrão Tava travado Ai, todos estão Olha isso aqui Ó, isso aqui não é normal, tá galera? Deixa bem claro Assim ele pode ter um pouquinho de folga Assim ele tem bem pouca folga, tá vendo? Assim não tem muito Mas assim tem pra caramba Que é errado Assim não podia ter Ou seja, ovalizou o cilindro, né Hudson? Já Tá zoadão Vamos desmontar e medir, né? Vamos medir a folga Vamos ver como é que tá Olha pro lado bom, não desbielou Começamos bem com a lasanha já Mas é seu, Scar? Você comprou? Ainda Você tá tentando Você vai falar pro seu pai Pai Tem mais o que fazer Rapaz PT Quero vender por 3 mil Que moleque desgraçado O Hudson condenou ela O Hudson condenou ela Esse aqui parece que é o que tem mais fogo, né? Não, é esse aqui Esse aqui? Aham Esse é o que tem mais Tava batendo bem por aqui mesmo Mas mano Tá uma metralhadora esse carro Ah, deve ter algum vídeo dele batendo? Tem Eu gravei o seu close Depois põe no vídeo aí Pra galera ver Você quer continuar desmontando? A gente tem uns negócios pra fazer Eu só te passo aqui Você finaliza Tá? Arranca o radiador Arranca isso daqui Pra gente ter espaço pra trabalhar Você vai ter que tirar a bomba de direção Todos os suportes aqui Tá Começa Vamos falar que pronto começar Tira essa capa aqui Uhum Tira essas mangueiras Tem mais uma mangueira dessa Que vai lá embaixo Precisa que também tira Isso Depois você tirar aqui Você vai entender Como é que solta o radiador Só tira tudo isso aqui fora Mas ele não conseguia nem soltar o parafuto Você vai deixar ele arrancar o radiador sozinho? Não, mas qual a chance Se tiver a dúvida Pergunta 10, 20, 30 vezes Eu tô por aí Você tá formando em mecânica agora? Tá, velho Isso aqui é uma passação de arma Tem que arrumar uma função Pra segurir, né? Alguma coisa ele tem que fazer Não tem que fazer tudo Alguma coisa ele tem que fazer Eu tô tentando achar uma função Pro Leozinho desse Que ele entrou aqui Só dá trabalho por enquanto É, só dá trabalho por enquanto Isso aí faz quebrar, hein, Leozinho Pega com essa cama Não é assim, não é assim, não é assim Tá com calma É, com dúvida É só em cima, só Só aqui Trabalho a distância No máximo Às vezes vai Deixa eu tirar isso aqui Isso aqui Quebrou, fodeu Perdeu o radiador Essa coisa aqui É, esse limãozinho aí Tudo aqui se fez errado, gurizada Dá piora É do jeito, mano Tem que fazer tudo com carinho, tá ligado? Não pode ter Pressa de tirar os bagulhos Pode ser precoce É um condensador O Leozinho, se puder ser precoce Ele vai fazer o que na vida dele? Eu gosto de me divertir rapidinho, gurizada O negócio é brincar várias vezes, né, Leozinho? É, vou Passou de dois minutos o podcast? Não, o Leozinho gosta de fazer uns 10 gols Se fizer uns 10 gols ele não tá feliz Você quer se divertir ou você quer uma máquina pra ser um super humano? Vai arrancar o condensador ou não? Não, deixa aí Deixa que eu tire isso daí Vai dar ruim Onde eu posso estragando? Não vai me falar Chega, vou arrumar aqui então Oi, é o pior aprendiz que já teve? Não, ele foi bem, mano Foi bem, foi bem Ele pergunta, tá ligado? Agora que ligou a câmera que ele ficou desesperado Mas você vai arrancar o condensador? O ar-condicionado desse carro gela, Leozinho? Gela Só o quente que dá sem lá Ah, sim Não, não vou tirar isso aí não Vou deixar aí É, senão não doa tudo É, vai dar trabalho Isso que a gente vai lavar Isso aí, não Manda pra retífica da banho química Ah Cara, mas assim Eu achei que ia estar zoadão, tá ligado? Achei que ia ter um problema muito sério Mas não, foi desgaste normal do motor Provavelmente um dos motivos é o óleo errado que eu usava Porque o carro não é tão rodado assim Não deve ter nem 200 mil km Com AP não é um absurdo de quilometragem, tá ligado? Se for bem cuidado É, suave, né? É, só que aqui, se eu não me engano, o AP usa 3 centésimos de folga 3 centésimos é, tipo assim Um pouquinho mais que uma folha de papel E olha o tanto que tá aqui Então bate mesmo É, não podia estar desse jeito Não podia E segundo o Leozinho, esse motor tá batendo tem muito tempo já Os caras tão usando E vai, e vai Chega uma hora que o trem para, né? E não parou Não parou, mano Mas quando começa a bater assim É perigo de desbelar, não é? É perigoso Esse que é o que o Leozinho tava andando com o carro ontem Tava falando Mano, pelo amor de Deus, vai Para de dar com esse trem Porque se, tipo Enquanto tá batendo é suave, mano É só mandar pra retífica Trocar os pistões E ser feliz, tá ligado? A partir do momento que se desbelar Aí fodeu É um motor novo Essa folga, substão trava Na hora de descer Ou subindo Acontece que nem o bloco da SI Mais uma coisa Fratura exposta Aí fica caro Aí fica caro O preço você pagou no bloco da SI É o preço no AP, cara Isso é verdade Mas tipo, são carros diferentes Foi sete contos Só o bloco, galera É uma paulada feia E a gente procurou, hein, mano Nossa, eu procurei, mano Ficassei em todo lugar Procamos em todo lugar Não achei nenhum lugar Que fosse mais barato Assim, um lugar que fosse mais de boa Acho um motor pronto Por tipo, 12 contos Mas um amigo meu mesmo Comprou um motor pronto Por 12 contos E, meu, não prestou, tá ligado? É meio foda Comprar um motor pronto Tem que comprar E tem que mandar retificar tudo E tal E você gasta maior grana Então não compensa Você comprar um motor pronto Melhor é comprar e fazer Eu já tinha comprado Todas as peças Pra montar forjado, tá ligado? Acontece Vai pesar no que é essa porra, galera Tá morrendo Muito bom, mano Não pagava Galera, então, tipo Muita coisa que a gente faz aqui no vídeo É brincadeira, é zoeira Então não levem pelo lado pessoal A gente é todo amigo aqui A gente se diverte fazendo os bagulho E todo mundo Todo mundo que tá aqui É condizente com as piadas Com as zoeiras E a gente curte o rolê, tá ligado? É da hora por causa Por causa que a gente zoa Por causa que a gente dá risada Então não peguem ar com as brincadeiras aí Se inscrevam no canal Cliquem na bolinha pra se inscrever Se gostaram desse vídeo E querem ver mais vídeos assim Clique em cima Eu espero que não tenha mais muitos vídeos assim Porque eu não quero que minha casa vire uma mecânica Eu vou botar fogo nessas merdas Valeu, Peterhead A gente se vê no próximo vídeo E aí